fala pessoal rodrigo costa falando aqui do blog eletrônica para todo.com tudo bem com vocês olha só vídeo curto tá no outro que eu gravei lá o código aqui nessa placa vocês acompanharam na placa rodoino v2 a direita tá mostrando aí já tá o código do dali do dado eletrônico aqui no microcontrolador agora é montar essa placa né através desses jampers com a matriz de led aqui nessa protoboard para ver se a parada funciona no final eu tô aqui com o celular tá para poder tentar ver o desenho porque eu não tenho impressora colorida para me basear rodrigo onde eu consigo esse esquemático é esse layout tá lá no vídeo anterior tá deixo nos cards em anterior não no antepenúltimo deixar nos cards aí mas aí eu vou então me basear por aqui para poder ligar a matriz de led na protoboard na placa rodrigo mas aqui é uma placa arduino uno para quem já conhece sabe que a placa rodoino v2 é totalmente baseada na placa arduino uno a pinagem tudo beleza então não há problema montar uma ou em outra então vamos começar essa parada talvez a diretora avance aí eu não sei como ela vai fazer bom primeiro de tudo vamos olhar lá eu tenho aqui que fazer o que na matriz de led no clk esquece a protoboard por enquanto vamos deixar aqui para depois vamos montar a matriz de led clk que está bem aqui eu não consigo ver não pessoal mas vocês conseguem tá tá bem aqui no de vocês também vai estar identificado então vou lá não vou fazer detalhe não clk que é o pino laranja tá no pino 11 da nossa rodoino então tá aqui ó 11 8 9 10 11 se eu contar não que tem identificado mas fica mais fácil beleza 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 o pino cs que é o lilás aqui no esquemático vai para o pino 10 e aqui então cs que é o vermelho vem para o 10 o din que é o marrom vai para o 12 o din que é o marrom vem para o 12 então já tá aí né e o vcc e gnd beleza não é mistério a gente tem que ligar aqui na protoboard borde tá qual é o vcc aqui é o verde tá identificado como verde então vou botar logo aqui assim ó verde e o gnd vou botar logo aqui porque é o gnd tá um do lado do outro tá aí então a gente já tem a matriz de led ligado ó vamos lá pessoal tá botar aqui assim matriz de led tá aí já na rodoino e tudo beleza tá que é mais que tem que fazer agora a gente vai precisar de um pushbutton como tá figurando aqui no esquemático ó já falei esse esquemático tem aí pra vocês fazerem download em alta resolução pushbutton vamos ligar o pushbutton aqui em qualquer lugar da placa diretora tá fazendo um malabarismo aqui pra me acompanhar pessoal releve aí quebrou não quebrou não só que eu acabei a tampinha do botão ali já tá ali então tem aqui o pushbutton tá aqui e a gente tem do pushbutton ó um resistor como vocês estão vendo ali um resistor que vai para o negativo é um pulldown que é esse cara aqui tá o resistor de 10k será que é 10k mesmo vamos medir medição liga aqui um multímetro vamos lá resistor será que é 10k ó tá aí 9.9 tal sem gastar tempo tá beleza então o resistor tá aqui ele tem que ir pra negativo vamos botar lá negativo tá difícil peraí diretora sai daí porque senão não consigo enxergar e aí fica tudo pior olha como ficou tudo dobrado essa coisa é isso que dá pessoal fazer na na mão assim tá tá parece que tá menos pior vou deitar ele pra lá pro ladinho beleza resistor de 10k tá foi que mais que a gente precisa agora tem um fio aqui saindo do meio do resistor tá e do outro cara olha como eu fiz vou botar pra cá então no meio do resistor que o amarelo vai pra onde pro 8 lá do arduino pro 8 então vamos pegar esse fio aqui eu peguei um amarelo aqui ó vamos ligar no meio esse pino aqui se entra essa protoboard e vai pro 8 aqui da placa roduíno ó d8 diretora mostra lá o d8 ó é esse é foi tá aí o que mais que a gente tem agora é ligar o outro botão a outra parte do botão no positivo então o outro pino do botão aqui parece que essa protoboard tá virgem vem pro positivo vou esticar o fio só pra ele ficar melhor de ver tá pronto positivo tá lá o botão o que mais que falta agora falta ligar aqui ó a protoboard pra energizar protoboard ali na nossa roduíno a roduíno dá pra alimentar uma protoboard dá sim então ó pino vermelho no VCC vou botar nesse aqui e o outro no GND vou botar nesse aqui pronto então GND vou fazer assim pessoal GND e VCC VCC logo no início da placa tá pronto nosso circuito tá feito o que que a gente precisa aqui agora o que a gente precisa é energizar a roduíno através daqui eu tenho aqui uma fonte ó comum mostra aqui diretor uma fonte comum de 12 volts que aqui pode entrar qualquer tensão né com certo limite porque a gente tem regulador na placa e vamos ver quanto tá medindo essa fonte ó vamos ver quanto tem na fonte tá lá 12 volts ponto 4 beleza temos 12 volts então podemos instalar na roduíno e deveria tudo funcionar a partir de agora ó tá ligada a placa já ligou a roduíno tá ali vou dar um reset ela deu ó vocês viram aqui o botão junto ó e vamos ver se funciona se apertar aqui tem que mostrar um número aleatório olha aí pessoal nosso dado eletrônico funcionando vou apagar aqui não dá pra apagar agora eu não tenho acesso àquela lâmpada ali mas ó olha lá pessoal vou dar reset de novo na placa placa roduíno gravada circuito montado e o nosso display de LED aqui ó matriz olha lá nosso dado eletrônico 3 6 1 5 pessoal é isso tá feito o circuito tô botando a mão pra poder ver tá feito aí montamos na protoboard e agora beleza agora a gente tem que fazer o que a partir daqui eu vou ressoldar vou fazer uma nova placa roduíno que eu tenho que fazer uma pré-encomenda também quem quiser encomendar é só mandar lá e-mail em rodrigocosta.com vou soldar uma nova placa dessa tá e isso já comprova que o nosso circuito está funcionando é isso pessoal até o próximo vídeo que a gente vai montar essa coisa toda ó nessa caixinha aqui ó que eu tenho de um multiteste é isso um abraço fica com Deus deixa o teu like aí também por favor tá bom um abraço tchau Audio Jungle Audio Jungle